Bom, hoje começamos a história especial de Boruto, Naruto e Boruto. Eu tô meio ansioso pra ver isso aqui, se vocês quiserem que eu continue, é claro, trazendo a história pra vocês. Deixa aquele gosteizão, demorou? Por favor, pra eu saber como vocês estão gostando. Porque, bom, eu sei que Naruto e Boruto é um jogo que muita gente vem criticando e tal, eu mesmo critiquei, achei uma bosta o modo história normal. Porém, tem um modo história especial, que... Ah, né, quando eu falar especial, eu coloco, tipo, o takes do modo história, tá ligado? Pode ser do meu vídeo mesmo, takes mais na frente. Que, aparentemente, é um modo história que as pessoas viram do mal, tipo, o Naruto vira do mal, o Sasuke, o Salvador, uma confusão. Eu não sei qual é que é a boa, não, mas eu sei que, tipo, os personagens bons estão sendo controlados. E a gente vai jogar isso hoje. Inclusive, tem um novo Suzano nesse modo também. Opa, mas Sashi Kishimoto tá nesse modo história? Mano, mentira. Caraca, ele é como deveria ser o modo história normal, mano! Cara, eu tenho muito o que eu ver isso aqui. Esse modo história vai ser bom. Esse acho que vai ser bom. Então, o mundo de hoje é construído sobre ideias fatéticas de laços e conexões. Isso mesmo. Tudo estruturado em torno das memórias forjadas até agora. O que significa que o mundo é feito de memórias. Mas o que aconteceria com o mundo se essas coisas fossem rir? Isso mesmo. As pessoas farão o mesmo de sempre. Eu vou mudar esse mundo. Pain, que já liderou a vida... Que da hora! A chuva faleceu antes que pudesse realizar seu sonho. Eu herdei sua vontade e vou realizar o comando do mais forte. O futuro é um mundo comandado pela força. Eu me tornarei um Deus e vou comandar com poder por toda a eternidade. Isso mesmo. É pra isso que preciso da sua ajuda. Temos que esmagar as cinco nações. Destruir os cinco Kage e tudo o que os rodeia. Eu espero grandes coisas de todos vocês. Mano, esse modo história deve ser muito bom. Que os jogos comecem. Caraca, esse deve ser muito bom. Na moral, caraca, tá muito bonitinho. Capítulo Zero, Confronto dos Melhores. Sasuke e Naruto. É isso mesmo. De fundo tá tendo ali. Roxo e amarelo. Kurami e Suzano. Aí é na época de Boruto. Aquele que apoia o Kage, Sasuke Tira. Sétimo Kage, nada do Zombark, controlado. Cara! Mano, eu não sei se o resto vai ser uma bosta. Mas o início me hypou muito. Muito, muito mesmo. Ah, é o saco do combo infinito. Caraca, que da hora, mano. Cara, esse aqui tá muito mais da hora que o Modo Stagnar nosso. Muito mais da hora. Já começou muito mais legal, véi. Toma tá mexendo aqui. Será que ele vira barião? É o oposto da última vez. Opa! Caraca! Esse aqui é um pouco apelão, não? Beleza. Agora soa, amigão. Caraca, mas tá uma substituição rápida, né? Vamos, acabou que o seu par infinito, né? Caraca! Esse aqui tá muito bem feito, mano. Vai pegar, né? Mais de tempo. Vai lá, garotinha. Vai pegar também, tá ligado, né? É. É óbvio. Cara! Cara! Não é possível, esse tá muito bem feito. Pensei que isso ia acontecer. Nossa, tá muito lindo! Caramba, agora é cacete no vira-lota. Pô! Agora, fica assim. Toma aí, amigão. Esse é o meu dever, cara. Caraca! Olha o combo do Sasuke quando pega na biju. Que bonito! Caraca, é muito lindo, mano. Caraca, é tipo muito lindo mesmo. Biju dama? Não, é só um rush nervosão mesmo. Não, é só um rush nervosão mesmo. Esse aqui é bem bijulando, ó. Caraca! Tombo. Olha que bonito. Caraca, o combo dele tá muito da hora, mano. Tá tipo muito da hora mesmo. Merda! Puxa não. 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 Tá louco? Caraca, mas ele vai ficar fazendo isso direto. Agora! Tá quebrado e quebrado. Caraca, olha que eu não avanço. Não tem nem como eu apanhar às vezes, né, mano? Vamos. Toma. Que é isso? Vamos. Desde quando dá para ter desataque, meu Deus. Vamos. Toma. Caraca, cura a minha. Tá dispersando tudo o que eu tô fazendo. Que isso? Ah, vai correr? Meu Deus, ela é só uma biju dama? Agora! Puxa, eu vou parar isso, né? Tá achando que tava bagunçada? Caraca. Caraca! Caraca! Caraca, que da hora! Ah, tirei! Ah! Não é possível, pior que eu joguei legal. Mano, esse sim é um modo história da hora. O exclusivo dele tá muito bom. Que da hora! Que da hora, mano! Cara! Mano! Que da hora! Começou com algo tão pequeno. Cara, será que agora é, tipo, Boruto contra alguém, tá ligado? Tipo, sei lá. Ah, tão mostrando agora como que começou. Vai, tipo, explicar a história, pelo menos, né? Isso vai ser bem legal. Chegamos à vila oculta da Folha. Missão cumprida. Foi mais rápido do que eu esperava. Bom, pegar gatos é bem fácil. Mas parece que você levou uns arranhões. Levei? Hum, não lembro, não. Você tem memória seletiva. Konohamaru sensei, podemos parar por hoje? Hum, não há mais missões. Beleza, por hoje é... Será que eu vou poder sair andando no mapa? Tipo, se for vai ser bem legal. Papo. Se me dá licença, Konohamaru sensei. Sim? Porque os outros estão acontecendo andando pelo mapa, né? Faz sentido, né, se tem como. O que aconteceu? Como assim? Você parece estar com pressa de ir pra casa. Tá tudo bem? O novo jogo que eu comprei deve ter chegado em casa. Jogo? É sério? É sério? É o... Ninja... Heroes? Como você sabe? É um videogame bem popular no mundo ninja atualmente. Isso! Procurei muito! Finalmente encontrei uma cópia. E ela? Pirate-chan? Você ama os seus joguinhos. Na verdade, dessa vez eu tô fazendo uma coisa pra Himawari. Como assim? Aquilo ali. Uma nova campanha está aberta em Ninja Heroes. Essa é a sua chance de ganhar uma réplica super rara do colar usado pelo sétimo Hokage quando ele era jovem. Vamos viajar pro mundo de Ninja Heroes agora mesmo. Irmãozão! O colar do papai! Um colar? Ô mãe, o pai usava uma coisa dessas? Ele não usa mais, mas tenho certeza que houve uma época em que ele usava o colar que ganhou da quinta Hokage. Hum... Então é uma réplica do antigo. Não acredito que as empresas de jogos pesquisam todas essas coisas. Ah... Quê? Se você quiser, eu posso conseguir pra você. Sério? Claro! Deixa comigo. Então, mãe, eu posso comprar aquele jogo novo pra Himawari? Me diz uma coisa. Tem certeza que não é pra você? Não! É pra Himawari! Legal! A dublagem tá bem diferente. Então foi isso que aconteceu. De Boruto, óbvio. Acho então que é pra Himawari. Pois é. E é por isso que eu preciso jogar o jogo. Como assim tenho que jogar? Você tá sorrindo. Bom, eu tenho que ir. Até mais, Sarada! Mitsuki! Cheguei! Bem-vindo de volta! Bem-vindo de volta! Então, esse é o Ninja Heroes. Tá bom! Primeiro, eu vou me certificar de que temos uma conexão de rede. Tá. Não tem problemas. Então? Ah, tá, entendi. A gente tem que escolher um nome pra usar no jogo. Eu... Agora escolhemos nossa imagem. O Sasuke seria uma imagem legal, mas... Eu vou usar a aparência do meu pai naquela época. Vai ficar bem legal. É bom, eu vou apertar esses botões aqui pra escolher o resto. E pronto! Tá na hora da grande diversão! Bora começar o jogo! Ué! Hã? Ah! Nossa! Que da hora! Então, esse é o mundo virtual do Ninja Heroes. Oh! Eita! Eu pareço com o meu pai! Ah, isso é meio estranho, mas é divertido. Eu fiquei animadão. Hahaha! Vamos ver... Pra onde eu vou primeiro e o que eu tenho que fazer? Como que eu entro numa batalha? Nanashi! Começou um evento novo? Desculpe. Não tem nenhum novo evento no momento. Nenhum evento novo? Então, vamos fazer algumas missões livres. Personagem é o guia do jogo ou alguma coisa assim? Ei! Olá! Eu sou o Nanashi. Serei sua guia durante eventos. Uma pena. Não tem nenhum evento novo no momento. Ah, tudo bem. Eu não preciso disso. Você pode só me dizer o que os iniciantes devem fazer? Todos os iniciantes devem ler a página 13 do manual antes de jogar. Ah, eu não quero ler o manual. Por que você não me conta? Todos os iniciantes devem ler a página 13 do manual antes de jogar. Quer dizer... Eu só quero saber o básico. Todos os iniciantes... Ah, qual é? Conta logo! Eu não vou desistir. Ah? Eu sou só a guia de eventos. Oxe! Ela não é o NPC! Eu não lido com novatos. Ai! Quanta grosseria! Já que você é tão persistente... Sabe, não é só você. O mundo ninja de hoje é mole demais. Por que não pesquisa um pouco antes de perguntar pra outra pessoa? Caraca, é a revolução dos NPC, mano. Todo mundo revolucionando que o mundo ninja é muito fácil. Tá, tá, que seja. Já que você insiste, acho que posso usar meu valioso tempo e te contar tudo. Tá bom? Eu vou ver isso pessoalmente. Só pelo menos me fala onde eu posso ir lutar. Vai! Francamente... Ai, tá bom, tá bom. Você é irritantemente persistente. Eu vou te guiar como um favor especial. Nossa! Valeu! Cara, que bizarro, mano. Seria legal se eu tivesse controlar, né? Por que demorou? É, porque você foi embora rápido demais. Você pode pegar muitas missões diferentes aqui. Então pega qualquer uma que pareceria interessante pra você. Mas agora, você se vira nos 30. Pera um minuto aí. Que que houve? Eu disse isso antes, mas eu sou um novato. Não tem nada disso, não. Já que você é tipo uma guia de evento, isso não quer dizer que você sabe muito sobre o jogo? Será que você não pode arranjar uma... Batalha mais? Olha, eu já esbarrei com muitos jogadores por aqui. Mas você é muito cara de pau, viu? Acorda pra cuspir, garoto. O início é crucial. Eu realmente quero curtir o jogo. Você é tão irritante. Tá legal. Você provavelmente vai ficar me perturbando se eu disser não. Então eu vou preparar uma batalha pra você como um favor especial, tá? Beleza. Hora da ação. E aí? O que que você vai fazer? Vai começar? Beleza. Eu tô ansioso. É, é. Ué, vou brigar contra ela? Ué? Caraca, eu posso escolher qualquer um? Pô, legal, mano. Tá na hora, eu posso escolher qualquer um. Tá, eu vou escolher os personagens que eu gosto de jogar de normal... Não, vou escolher os personagens que eu nunca jogo, vai. Ah, nunca joguei com você direito. Ah, só ele, só. Beleza, então talvez seja só o Indra mesmo. Derrote Kakashi. Caraca, muda o negócio. Minha lista é incrível. Que da hora. Caraca, o Indra é muito da hora. Cara, eu vou jogar só com os personagens que eu não conheço aqui. Tipo, que eu não jogo, né, gente. Da hora. Que da hora pra caramba, mano. Caraca, muda a hora. Caraca, o Indra é muito legal, mano. Caraca, o Indra é muito da hora, na moral. O Indra é muito legal, mano. Ele é muito legal. Pega aí. Pronto. Caraca, ele é muito da hora. Caraca, ele é muito da hora mesmo. Você nunca vai conseguir chegar aos meus pés. Que foda. Que foda. A verdade é que ela não funciona mais assim. É verdade. Pronto. Eu quero ver a finalização, né. Deve fazer alguma coisa diferente. Cara, o Indra é muito da hora. Meu poder é insuperável. Mano, eu entrei muito da hora mesmo. Tá, já tá aí um dos personagens que eu nunca joguei antes. Você nunca vai conseguir chegar aos meus pés. Então, logo logo eu vou testar isso também, eu acho. Se eu puder escolher toda vez. É muito vencedor. Ah, que da hora. A menina que dupla. Dupla. Isso. Agora eu realmente terminei de guiar você. Entendeu? É. Eu vou ver por conta própria depois. Finalmente estou livre. Você é engraçada. Hã? Quer dizer, você me ajudou e até preparou uma batalha pra mim. Valeu. Esse daí é estranho mesmo. Ufa. O jogo era bem mais incrível do que eu achei que seria. Eu tenho que contar pro Shikadai e pro pessoal sobre ele. Irmãozão. A comida tá pronta. Ah tá, pensei que a gente ia chegar em casa. Naruto já tá possuído, batendo na Renata, tá ligado? Um negócio nessa vibe. Oxi. Acho que eu preciso descansar os olhos. Putz, será que tu é infectado pelo jogo? Onde tá meu pai? Ele disse que tá com a agenda cheia hoje. Ai. De novo? Caraca, será que é isso? Seria da hora. Faz cinco meses. Ainda não encontramos Teguzi? Ah, Teguzi é humano. Não. Ainda estamos investigando. Do Suzano novo. Eu peço desculpas por ter um ladrão trabalhando no meu laboratório. Não é só sua culpa. Não fomos vigilantes o bastante. Não acredito que ainda não achamos ele. Depois de tudo que ele roubou. É impressionante. Deve ter usado uma ferramenta ninja pra escapar. Ele era um membro muito talentoso da equipe. O que é triste é que fomos incapazes de fazer entender que o que ele tava fazendo era errado. Se ao menos pudéssemos ter usado os poderes dele pro bem, em vez do mal. É. Você se lembra que o Teguzi roubou ferramentas ninja e dados de projetos quando fugiu? Porém, ontem, descobrimos que ele roubou outro objeto. O quê? A história dos selamentos dos estados combatentes foi roubado da biblioteca. O que é aquilo? É um pergaminho que lista as pessoas seladas durante o período das guerras. O livro conta os motivos pelos quais foram selados e os locais onde estão sendo mantidos. Mano, isso existe em Poruto mesmo, será? Capaz se bobear... Continuem a busca. O roubo das ferramentas ninjas foi ruim. Roubar aquele pergaminho é ainda pior. Tu também roubava, pai. Felizmente, temos uma cópia. Podemos usá-la pra investigar a localização de todos os selos. Kadatsuki, inspecione o laboratório com a equipe de investigação em busca de pistas. Sim, senhor. Mano, tem uma história legal. Esse aqui, pelo menos, a história é bem mais legal. Tipo, é chato que você não pode controlar, né? Mas é legal mesmo assim. Ei, Chikadai. E Nudin? Fala. E aí? O que estão fazendo aqui? A gente estava conversando sobre onde se encontrar. Um encontro? Vem cá. Já ouviu falar de um jogo chamado Ninja Hero? A gente estava conversando sobre jogarmos juntos. O quê? Vocês também têm Ninja Heroes? A minha cópia chegou ontem. Acho que isso significa que somos um pouco mais experientes que você. Sério? Acho que vocês chegaram antes de mim. Já que você também tem, quer começar a jogar com a gente? É. Eu estava pensando em falar com vocês. Então, vamos nos encontrar na frente do balcão de informações de missão. Entendido. Eu estou ansioso pelas suas dicas, senhor especialista. Até mais, novato. Mano, se isso aí não for uma IA sendo dublada, eu estou louco. Tem muita cara de IA isso aí, de inteligência artificial, mano. Muita. Agora está na hora de mostrar para o Shikadai e para os outros como eu posso jogar bem. Que comece o jogo. Agora que eu me liguei. Eu não sei como o Shikadai e o pessoal é dentro do jogo. Não tem escolha. Aê, Shikadai! Pensei que eu ia poder jogar agora, velho. Idiota. Não grita o meu nome de fenda dele aqui. Ah, o Shikadai é o cara. E o outro eu dei dada, mano. Foi nossa culpa por não contar para ele como era a nossa aparência. Então, esses são o Shikadai e o Inodin? Sim. Hum, o Shikadai parece o Gara. É, bom, nós somos parentes. Bem legal, né? E você? Quem é para ser, Inodin? Não? Eu não fiquei legal. Você acha? Você não tem senso artístico, Boruto. Caraca! E o pior é que eles não sabem que é o Deidara. Começar logo. A gente aceitou uma missão. E dá para começar logo. Se tiver de boa para você, Boruto. Ah, valeu. Eu vou dar uma olhada nisso. Demorou? Tá, vamos lá. Vamos escolher mais um person... Ah, eu não posso escolher o Gara. Acho que é porque o meu suporte é o Gara. Vamos escolher mais um personagem que eu nunca joguei antes. É, aqui. Cara, eu vou escolher o Jigen, porque eu nunca joguei também com o Jigen direito. Eu não cheguei a jogar muito bem com o Jigen. Então, bom, vamos escolher o Jigen. Caraca, deminei os ovos. Ah, os dois do meu suporte. Será que eles falam comigo durante o jogo? Que da hora. Caraca, os ataques do Jigen são muito da hora, mano. Tudo bem, deixa eu fazer o que eu quiser. Caraca, os ataques do Jigen são muito legais, mano. Você é muito bom nisso. Jutsu, você é que é? Caraca, os ataques do Jigen são muito da hora, mano. Eu sou muito bom em tudo que eu faço. Cadê o combo dele? Olha só, ele está ficando mais convencido. Ele não está vendo que a gente está ajudando? Não, não. Então, não. Vem aqui. Ele está ajudando, não, mano. Só preciso descobrir como finalizar. Um Jutsu loucão cheio dos poderes ia ser da hora. Vamos experimentar. Caraca, que da hora. Calma, eu tinha só os autônomos antes. Eu quero ver como é o combo do Jigen. Caraca, que da hora, mano. Caraca, que da hora, mano. Caraca, que massa. Não há mais esperança. Então morra logo. Bom, se ele não apareceu na história, provavelmente ele vai aparecer nesse jogo aqui, né? Tipo, como um personagem para se batalhar contra. Talvez. Eu acho. Quem sabe. Talvez, muito talvez. É bem divertido zoar no mundo do jogo. É, ser tão diferente da vida real é o que torna isso divertido. Aliás, por que você começou a jogar esse jogo, Boruto? Foi só porque ficou popular? Sabe, eles estão fazendo uma campanha onde dá para ganhar o colar do meu pai. A Himawari quer muito isso. Ah, aquela coisa que estão falando nos comerciais. Mas o que merda tem a ver o jogo com eles ficando mal, será que ele? Só quero muito saber. Sei lá. Sério? Bom, eu... Ai, tem muito mais gente agora. Muito louco isso, né? Deve ter mais do que o dobro, se comparar com quando a gente começou, né? Oh! Oh, que bacagada andando ali. Ah, a menina dando informação. Ai, você de novo? Falaram que ainda não tem nenhuma informação sobre a campanha do colar. Eu quero muito aquele colar. O que eu preciso fazer? Oh, 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 eu não sei. Eu só sou uma guia de eventos. Eu não sou responsável pelas campanhas. Então, eu só preciso esperar até eles atualizarem as informações? Basicamente. Então, terminamos finalmente? Espera um minuto. É o quê? Você pode me perturbar o quanto quiser sobre a campanha, mas eu continuo não sabendo nada. Não, tudo bem. Aquele combo de ataque foi bem impressionante, não foi não? Acho que eu peguei o jeito de como esquivar. Não. Eu não te vi. Qual é? Eu tava mandando ver lá. Porque ele é tão amigável com a personagem de guia. As reações dela são tão diferentes quando a gente fala com ela. Será que ela não é controlada por um computador? A primeira web namorada, né? Dependendo de quem fala com ela? Que tecnologia impressionante. Ou então, tem algum dev controlando ela. É, acho que isso é plausível mesmo. Foi mal. Eu encontrei uma pessoa que eu conheço. Alguém que você conhece? A gente vai voltar logo. Mas já? A gente tem uma missão noturna no mundo real. É um saco, mas a gente tem que se preparar pra isso. Entendi. Bom, acho que faz sentido então. Boa sorte. Falou. Que da hora ele sumindo. Sai um clone, dane-se. Tipo, o Jutsu de substituição. Será que ele vai ficar mais sério agora? É divertido jogar com pessoas que você conhece. Eu vou chamar o Mitsuki e essa hora dá pra jogar na próxima. Talvez eu tenha jogado por tempo demais. Moe, comida, por favor. Esse moleque vai acabar possuído, mano. Alguma coisa tem a ver com o jogo. Está indo longe na sua missão hoje? Sim, mas é perto o suficiente pra uma viagem diurna. Toma cuidado. Até depois. Vejo você quando eu voltar. Cara, o pecado desse jogo é você não poder andar nele. Muito bem. Certo, papo. A equipe 7 vai seguir para a região noroeste do País do Fogo para uma missão investigativa. É uma parte pequena de uma grande floresta. Por que estamos indo lá? De acordo com o relatório, tem uma anormalidade em uma parte da floresta. Anormalidade? O relatório disse algo sobre um deslizamento de terra. Nossa missão é verificar o local e investigar a causa. Provavelmente não há risco de batalha, mas mantenham-se em guarda. Certo. O que que é isso? Caraca, que merda é essa, véi? Sim. Konohamaru sensei, onde quer que a gente vá? Tem um vilarejo por perto. Sarada e eu vamos pra lá, pra coletar informações. Boruto, Mitsuki, quero que vasculhem essa área e vejam se conseguem encontrar qualquer coisa que possa ter causado isso. Tá certo? Hum. Como estão as coisas por lá, Mitsuki? Mano, os dois estão do lado do outro. Ah, tá. Tentei tudo o que pude. No final, tudo que a gente conseguiu descobrir foi que foi causado por uma pessoa. Certo. Dá pra ver apenas que parte da floresta foi destruída. Não estaria desse jeito se fosse um desastre natural. Quem faria isso? Desculpem meu atraso. E aí, como foi? Nós fizemos algumas perguntas. O incidente ocorreu três dias atrás. Um barulho alto foi ouvido vindo do meio da floresta e os tremores chegaram até o vilarejo. Então, quando vieram no dia seguinte, foi isso que viram. Nem os moradores sabem o que aconteceu. Na verdade, ouvimos uma coisa muito interessante. Inúmeros moradores disseram que viram um gigante brilhante pelas copas das árvores. Um gigante brilhante? Hum. Ouvindo isso, eu fico pensando no Sasuke por algum motivo. É. O Susanoo. Mas eu não acho que o papai faria isso sem motivo. É verdade. Hum. Vamos esquecer o gigante por um minuto. As nossas próprias investigações descobriram que essa destruição foi causada por um humano. Entendo. Agora só temos que descobrir quem fez isso e por quê. Vamos voltar para o vilarejo e relatar por enquanto. Em vez de investigar mais por conta própria, será melhor deixar isso com um especialista. Cara, eu quero muito saber como chegou no grau do Naruto ser controlado, velho. Tipo, muito mesmo. Muito. Muito. Porque se for pelo jogo, o Boruto vai estar controlado também, né? Mas, pô, o Naruto vai ficar jogando. Vamos precisar de mais detalhes sobre esse incidente. Sim. Eu vou enviar uma equipe de inspeção. Esse incidente precisa ser investigado a fundo. Pai, você tem alguma ideia do que é o gigante brilhante? Tem alguma coisa a ver com o Sasuke ou alguma coisa assim? Sobre alguma coisa sobre o Sasuke está lá? Nada nos relatórios. Então, não podemos ter certeza de nada agora. Ah. A gente vai verificar as coisas. E se descobrirmos alguma coisa, a gente te avisa. Mandaram bem hoje. Não precisam mais trabalhar, falou? Ah, mano. Sim, senhor. É esse Naruto, velho. O que poderia ser? Caraca, que merda é essa? Uma câmera, mano. Ora, ora. Acho que eu consegui a sua atenção. Bom, era só um teste. Investigar, de fato, é inútil. Aquele merdinha ali é tipo um notimaro, né? Caraca, terminou o capítulo 1 já? Cara, bem irado, mano. Achei bem da hora, velho. Bom, eu vou ver. Eu acho que a gente pode passar um capítulo, porque pelo que parece a história é bem menor, né? A gente concluiu 15% da história em um capítulo, então significa que... Bom, a gente está entrando no capítulo 2 agora e foi 15% em um capítulo. Deve ter... Mano, deve ter uns... Não, deve ter uns 8 capítulos. Sério? Caraca, se for, mano, essa história está muito mais bem feita do que as outras. Tipo, muito mais bem feita do que as outras. Muito mais mesmo. Caraca, eu fiquei bem curioso agora pra saber qual que é a boa. Tipo, o que originalizou ainda essa merda toda aí, tá ligado? Caraca, mas esse modo história está muito melhor que o modo história original. Muito! Se vocês quiserem que eu continue, deixa aquele gostezão, mano. Comenta aí se vocês estão curiosos também, porque pelo menos eu estou, velho. Eu achei bem, bem, bem mais da hora esse modo história do que o modo história padrão. Eu fiquei um pouco triste porque não tem como você andar, né? Por aí livremente. Mas achei bom do mesmo jeito.